Bom dia, amores! Gente, eu estou aqui montando a mesa, porque assim eu faço tudo sozinha, né? A mesa é o dia dos pais. Eu sou uma pessoa que entendo muito de como... Essa mulher aqui é poderosa, minha gente. E se você que me viu, eu passo na roupa. O que ela me bota pra fazer? Vou pegar a zine e ela vai ver. Foi zine. Eu trouxe pra passar, mas ela falou assim, acho que eu passo. Aí tem a outra maravilhosa ali, ó. Também ajuda. Ó, gente, como tá ficando linda. Eu faço tudo sozinha. É isso, minha gente. Mesa pronta. Já mostro pra vocês como é que ficou. Tava aqui dando um grau na casa. Vamos uns pratinhos aqui que o Val deixou. Jantou de noite pra casa ficar bonitinha, cheirosinha, limpinha. Para o dia dos pais. E aí depois eu vou tomar um banho pra me arrumar. E aí eu volto pra vocês. Combinaram, galera? Não estou... Gente, ai. Eu tô na dúvida. Eu tô com um vestido aqui. Pra usar. Ou... Ai, cansei. Subi a escada. Ou deixar a barriguinha de fora. Porque eu não tenho essa roupa ainda, não. Mas eu iria dar um jeito aqui. Ai, eu não sei se eu vou de vestido ou de barriguinha de fora. Com liso. Prontíssima. Com a escolha de vocês. Esse vestido lindíssimo é da nossa perfume. Quer dizer, é um macaquinho. Lindo, né, gente? Vocês que mandam em mim. Estou pronta. A mamãe está pronta. Botelhinha aqui novamente. Liques. Os brinquinhos. Meio que ozinho. Estou pronta. Provado? Hoje, quem tá fazendo almoço pra gente? A galera da pasteria artesanal. Olha que... A gente já mexeu, né? Pra comer, obviamente. Aqui é carbonara. Aqui é ravioli. Verde recheado com arroz. Mussarela de búfala. Molho pomodoro. E aqui uma lasanha. Bolonhesa. Eles fazem congelados. Entrega em casa pra vocês. Massas congeladas. O molho. É uma delícia. A gente faz vários aqui em casa. E também entrega o almoço. Como a gente tá tendo aqui em casa hoje. Porque eu não tenho essa capacidade, né? Mas a gente diz que faz o almoço. Assim, muito gostosinho. Então a gente faz pras pessoas que sabem fazer. Já acertei, viu, minha gente? No pedido aqui. Que já tá acabando. Tá todo mundo aqui. Leandro já comeu uns três pratos desse aqui. Entendeu? Muito bom. Delicinha. Claro que não podia faltar a torta que o Leo ama. Que é essa aqui, gente. Com suquilho. Muito, muito maravilhosa. Pri, muito obrigada, viu? Vamos devorá-la. O solúcio parece devoração. Pera aí, deixa. É o solúcio isso? É? É um atrás do outro. Um atrás do outro, é. Papai do ano. Será que gostou do tênis? Tá fazendo as coisas dele, ó. Parece criança, né? É o que diz que ele se cheira. Ganhei um presente. Esse fliperama aqui, ó. O Val e o Luca já estão desocruindo. Quem me deu ali, ó. Cadê você, mamãe? Ali, ó. Presentão da zorra, papai. Viagem. Quem vier aí, eu dou um round e-mail aí. Quem vier no Street Fighter. Dou um round e-mail de vantagem aí. Quem desafia. Quem desafia. Agora só vou a dinheiro. Pandemia, não é o negócio de ficar brincando mais, não. Olha o que eu ganhei da Eurobets. Que coisa mais linda, meu Deus. Olha isso. Meu Deus. Desafio, eu quero um aí, mamãe. Pode vir, esquece. Filma aqui, vem aqui, a tela. Vai. Rapazio, rapazio, não sabe a loucura. Vai. Vai ser explírito. Ah! Bora Vicky e Gure Caralho, velho, falhou, velho, máximo, bem cacetado em todo mundo e agora os dois lá se pegando, Fala no sério, pense em um cara bom no Street Fighter Fliperama, sou Joe, esquece, sério mesmo, o bar de Zé Carlos que o liga, velho Zé, velho Sergipe, Sergipe, que Deus o tenha, velho Sergipe, casquinha, Bá do Zé, dei pau em tanta gente, pediu aos caras para pagar, paga a ficha que eu tiro ele da mesa, tirava a gente demais, ave Maria, tantos rivais eu tive, meu velho, enfim, agora estou tendo em casa aqui, isso é a benção de Deus, o presente da minha esposa ali, I love you, I love you, E vai ter cacetado, decacetado e sobrinho, deixei ele ganhar um round para dar aquela alegria, depois eu sacudi, cunhado também, madeira, é difícil achar alguém, mais um desafiante aqui, ó, a madrinha lá já está, vamos, olha o que eu escolhi, quem está em minha perna, saca, o que eu escolhi, como é que sai agora? Está viciado, está com a manha, essa gaique nem pegou, foi? Eu, olha esse jogo aqui, porra, essa aqui não está amanhã não, oxi, qual é a outra que você tem, é a outra assim, velho, olha a street que os caras estão jogando, é a street 2, Lucas ganhou o paneca, tipo, é uma das primeiras, não tem nada, você dá um golpe no cara, parece que leva metade do live, ó, viagem no live, viagem no live, tem algum golpe, opa lá, metade do caralho, opa aí, enfim, street 2, antiga para caralho, lenta, meu irmão, e repare que o Hollywood não derruba, derrubou agora porque ele tinha que matar, gente, capitão comando, quem lembra desse jogo aqui, vocês não lembram não, não é possível, caralho, chefão, veio a jogabilidade atual, tipo, a gente brincando, agora é muito louco, é muito duro, aí ganhou agora, matou o chefão, é que parada, era uma mistura de Cadillac, né, com aquela Fino Faltz, Fata Fury, Fino Faltz que tinha, era exatamente, meu Deus do céu, e essa barriga, com essa linda, meu Deus, e eu que falei, eu falei que você ia fazer essa vozinha, e eu que falei que ele ia fazer essa vozinha, meu Deus, com essa linda de papai, ele ia sentir, de coisa, esse tatata, meu Deus, ele falou que não ia fazer essa vozinha, gente, fazer automático, quando eu vejo a barriga, ele nem nasceu ainda, eu imagino quando nascer, ele vai, tá se comportando bem hoje? tá, tá? só tá tendo muito soluço, eu vi o soluço, Marcelo, cadê que não chuta a cara de papai, chuta a cara de papai aí, aí, chutou? chutou, mas não vê em mim não, tá enorme, mãe, esquece, e veio trazer a domicílio, o casal aí, esquece, obrigado, mano, obrigado, filha agradece, menino, e aí, vieram trazer aqui, ainda tem isso aqui, pra montar o hambúrguer, né, é, isso aí eu queijo fundido, mas tá derramado, mas, queijo fodido, fundido, fundido, começa o delivery, semana que vem, vou deixar o arroba, semana que vem começa o delivery, e tem o local, em Costa Azul, Costa Azul, Vou deixar o arroba aqui Pra vocês irem lá Que foi inaugurar o sexto Quinta-feira inaugurou Tem prevencial, vai ter delivery Enfim, essa semana tem tudo Vocês tem que ir lá conhecer Essa boa experiência Essa boa experiência É nóis Rapaz, deixa eu dizer uma coisa Esse aqui é o do Dona Vera Você quer botar nudinha, porra essa Dinha tem que ter bacon Eu botei bacon Se você for lá um dia comer Essa bacon Dinha com bacon